Quero beber Me chamem de embriagado Quem eu amo Não me sai do pensamento Quero beber Porque estou apaixonado O meu amor Eu espero e nunca vem Vou embora Eu não sei onde andará Meus carinhos Não darei a mais ninguém Mesmo sabendo Que ela nunca voltará E na bebida Eu estou me acabando Pouco a pouco Vejo chegar Para o meu fim Minha vida É viver Sempre penando Estou morrendo Por quem não gosta de mim É viver Eu estou me acabando E na bebida Eu estou me acabando Eu estou me acabando Eu estou me acabando Eu estou me acabando Legenda Adriana Zanotto